O arbolito esteve-se no verão As coronas do sertão Das varandas da manhã Deixa de entrar pedaços de madrugada Por sobre a rocha flada Para me calma, me calma Cheio de réu atrás do canto Com a lisa mansa E nos faz sentir criança A embalar em homens e novidades A réu esconde as florzinhas ovalhadas Quase sempre abandonadas Nas encostas do fone A julidinha madrugada Ainda na floresta Como o seu canto abre a festa Revoando toda a selva O rio-mãe do sul Calda longe se agita Parecendo achar bonita A terra cheia de mulher Amém.